Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe a resenha da máscara Novex Cabelos de Princesa da Embeleze que foi uma seguidora linda que me indicou a Lilia Rodrigues Beijo Lilia! Muito obrigada por ter indicado essa máscara E como sempre gente, todos os produtinhos que eu testo e gosto muito eu trago aqui pro canal porque dica boa é dica compartilhada Eu me encantei muito com essa máscara, com essa embalagem e depois que eu testei eu fiquei mais encantada ainda Então vamos lá conferir essa resenha e a aplicação Bom, então eu vou aplicar a máscara com vocês e a gente vai conversar sobre ela Eu já lavei meu cabelo, como eu sempre faço, duas vezes com o shampoo e agora eu vou fazer a aplicação da máscara E ela vem nesse pote rosa pink de 1kg ou seja, tem um grande rendimento, aqui tá falando que rende até 42 aplicações Vamos abrir aqui e ver a consistência dela É uma máscara até que consistente e tem um cheirinho muito gostosinho, bem suavezinho Gostei do cheirinho dela E aí como que eu vou aplicar? Aqui tá falando que você pode usar ela de duas formas É... pra tratamento condicionante, tá? Então você pode usar ela como condicionador e deixar 3 minutos no cabelo Ou um ritual cabelos de princesa que você vai aplicar e deixar 10 minutos Então eu vou fazer esse ritual porque eu quero cabelos de princesa, né gente? Então vamos lá aplicar Eu deixei saindo o excesso de água dos cabelos na toalha, tá gente? E agora vamos aplicar Gente, ela é uma máscara que desmaia o cabelo e ela sela bem também as cutículas porque ela tem o pH baixo O pH dela é 3,4 E o legal é que você pode usar ela sem precisar usar o condicionador, né? Você pode usar só o shampoo e ela que já vai selar as cutículas Ela é uma máscara de hidratação Ela entra na etapa de hidratação Na composição contém pétalas de rosas que vai hidratar o seu cabelo trazer sedosidade e livrar você das pontas duplas Tem também extrato de pérolas que vai dar brilho ao seu cabelo Tem também, gente, carga de colágeno que vai ajudar a hidratar, deixar ele macio E aqui tá falando que é indicado pra todas as princesas então nós todas podemos usar O segredo também é massagear bem, tá? Na hora da aplicação pro cabelo absorver o produto E se possível tenta desembaraçar com um pente ou uma escova pra garantir a uniformidade do produto em todos os fios Então capricha aí na aplicação que o resultado vai ser mara Como ela é uma máscara de hidratação vocês podem usar ela em outras etapas do cronograma Se vocês quiserem, vocês podem acrescentar óleo de coco pra fazer nutrição Eu já fiz, meu cabelo ficou maravilhoso Ou queratina líquida pra fazer reconstrução Ou você pode também turbinar ela com alguma ampola de vitamina também pra fazer a hidratação Ou seja, dá pra você usar ela pra todas as etapas do cronograma e só acrescentar esses produtinhos E gente, ela é uma máscara liberada pra fazer a técnica do Ela não contém petrolato, parabenos, silicones e nem sulfato E eu percebi que ela dá uma encorpada no fio, sabe? Gostei bastante Ela dá um volume no cabelo bem bonito Eu gosto de imovar bastante, sabe? Aproveitar pra massagear bem Isso faz toda a diferença na hora de hidratar o cabelo Então tem que se dedicar aí Apliquei a máscara e vou dar uma desembarassadinha como eu sempre faço com a escova E aqui meu cabelo Ele tá bem desmaiado Desembaracei E agora eu vou deixar 10 minutinhos Porque eu quero cabelos de princesa Vou fazer um coque aqui E me contem aqui nos comentários Por favor Se vocês gostam que eu faço resenha assim Falando e aplicando o produto Tá? Então eu vou deixar 10 minutos E vou colocar aqui o cronômetro no meu celular Pronto Depois desses 10 minutos, gente Eu vou enxaguar bem o cabelo, tá? Tirar bem a máscara E não vou aplicar o condicionador Porque ela já tem o pH baixo Então vai selar as cutículas do meu cabelo E aí eu volto aqui pra gente conversar E mostrar o resultado pra vocês Gente, amei o resultado Eu apliquei só um protetor térmico E finalizei com a escova Como eu sempre faço E eu achei que meu cabelo ficou super volumoso Achei que deu um volume bem bonito pra ele Que eu tenho pouco cabelo Então preciso de volume Então gostei bastante do volume Que ela deu no meu cabelo Ela deixa os fios mais encorpados Tá super brilhoso Macio Tá bem sedoso E as pontas super hidratadas Com cheirinho muito maravilhoso Gente, eu que sempre estou fazendo escova no meu cabelo Gente, não é todo produto que fica o cheiro no meu cabelo E essa máscara deixou um cheirinho bem gostoso E ela vocês vão encontrar pra vender na faixa de 20 a 25 reais Esse pote de 1kg Ou seja, vale a pena Porque tem um bom rendimento Espero muito que vocês tenham gostado da resenha de hoje Me contem aqui nos comentários Se tem algum produtinho que vocês querem que eu faça resenha Deixa bastante like pra mim Se você gosta desse tipo de vídeo E se inscreve no canal Clicando aqui no meu rostinho Que vai aparecer aqui pra vocês Ativa também o sininho de notificações Porque assim que eu posto um vídeo novo Já chega aí pra você Comenta, compartilha E é isso aí, gente Amanhã tem mais Eu vou ficando por aqui Um super beijo Fiquem com Deus e até amanhã Tchau